Então, vamos lá. Jacques Morellenbaum, meu amigo, renomado violoncelista, arranjador, maestro, produtor musical e compositor brasileiro. Carioca, de família de músicos, Jaquinho, integrou os grupos A Barca do Sol e A Banda Nova, do maestro Tom Jobim. Além disso, é colaborador frequente de nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivan Lins, Chico Buarque, Marisa Monte, Maria Bethânia, entre outros. Além de desenvolver o seu trabalho originalíssimo com o seu cello, cello, samba trio. Esse é o Jacques Morellenbaum. Ademir Júnior, brasileiro, destaque na música instrumental e mestre na improvisação, o multi-instrumentista, arranjador e compositor Ademir Júnior, a escritor do livro Caminhos da Improvisação, baseado em seu conhecimento e experiência em mais de 50 cursos selecionados no país. Faz do instrumento um aponte para a comunicação com o público. Vencendo todas as barreiras técnicas do instrumento, foi indicado para ingressar na Universidade de Brasília com apenas 13 anos de idade. Sem idade ainda para prestar o vestibular, finalizou o curso de clarineta como aluno de extensão com o professor Luiz Gonzaga Carneiro. E Pedro Martins, Pedrinho, meu amigo, o brasiliense Pedro Martins, teve a sua formação musical de forma autodidata até os 8 anos de idade, filho de músico também, quando ingressou na Escola de Música de Brasília. Aos 13, participou do primeiro festival de jazz. Para convite do Ademir Júnior, desculpa, só para fazer essa adenda aí, que é uma informação importante. Aos 13, participou do seu primeiro festival de jazz. 13 anos. Só temos garotos precoces aqui hoje. Aos 16, já era guitarrista, violonista e arranjador no trabalho com Ellen Oléria. Pedro lançou o seu primeiro álbum, Sonhando Alto, aos 18 anos. E aos 22, foi premiado na competição de guitarra do Festival de Jazz de Montreux, na Suíça. Esse é o Pedro Martins. Então, bom dia, bem-vindos, Pedrinho, Jaquinho e Juninho, meus amigos. Muito obrigado. Bom dia a todos, Hamilton. Obrigado a você. Obrigado pela oportunidade aí. E vamos compartilhar o máximo do que a gente puder aqui hoje, nessa manhã. É isso aí. Maravilhoso ver essa gente toda aí, interessada e juntos. Às 10 da manhã, numa segunda-feira, espetacular. É isso aí. Bom dia, Portina, Marcos Portinari, queridão. Bom dia, Filipão, nosso time. Vamos lá, vamos começar então. Filipão, é o seguinte, é uma pergunta dupla, na verdade. Eu queria começar pelo Jaquinho, né? Que é o seguinte, uma pergunta bem direta, que é assim, o que é improvisação para você? E já na sequência, emendando, você vai dizer o que é. Mas eu também quero que você me diga quando, ou como, ou quem, ou qual disco, ou qual momento da sua vida você descobriu que existia improvisação na música. Bom, improvisação é a composição momentânea, a composição do instante. É você buscar naquele segundo toda a tua história, toda a tua memória, todo o teu conhecimento no baú que você leva consigo e colocar ele à disposição do mundo. É você dialogar com o que te cerca, você ouvir e responder. A improvisação é muita coisa, né? Não dá para falar com poucas palavras assim, mas basicamente é isso. E eu acho que, desde muito pequeno, num sentido não tão jazístico, eu descobri que a improvisação era divertida. Nos passeios de carro com os pais e com os irmãos, a gente saía cantando e alguém cantava a melodia, e os outros saíam improvisando, saíam fazendo outras vozes. Agora, em termos jazísticos da improvisação, eu acho que foi ouvindo esses grandes meches, né? Eu citei, em alguma conversa que a gente teve aí essa semana, eu citei discos do Maus Dez e tal. Agora, eu me lembro muito de um disco do Elia Report, que não é muito conhecido, que se chama Tail Spinning, que era uma presença enorme na minha vida. Eu improvisei muito em cima desse disco. Eu gostava muito de... O lado improvisacional desse disco me encantava. E eu aprendi muito sobre improvisação ouvindo e interagindo com esse disco. Uma coisa que eu costumava fazer desde garoto era tocar junto com os discos que eu gostava. Basicamente é isso. Bom, eu fiquei curioso porque o cello não é um instrumento tradicionalmente conhecido como instrumento que tem muitos músicos que improvisam. E você conseguiu desenvolver isso. Agora, esse lance de cantar improvisando com a família, acho que aí está a semente da história, né? Ah, com certeza. Era uma coisa natural, né? Eu nem sabia, nessa época eu nem sabia que existia a instituição improviso, né? Mas era a coisa que dava vontade de fazer por brincadeira, né? Saí inventando outras vozes e tal, saí arranjando também. Eu sou arranjador também e o arranjador também, escrever arranjo é uma forma de compor, né? A própria palavra, a composição, você coloca vários elementos juntos para criar um resultado bonito, né? E eu acho que a improvisação é uma composição instantânea, assim como o arranjo também é uma composição pensada, né? Baseada em algum... Assim como na improvisação você se baseia numa sequência harmônica e melódica, né? E tece comentários sobre essa realidade aí, quando você escreve arranjo também você se baseia numa composição que já existe e tece comentários e arruma ela como um arranjo de flores, né? Você pega as belezas todas, cada beleza individual e vai arrumando ela dentro de um contexto, mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Juninho, e você? Você teve alguma sacada inicial, algum lance que você ouviu? Ou foi também natural a instância de improvisação? Você estudou primeiro ou era com teu pai também? Como é que foi isso que aconteceu primeiro? E o que é pra você a improvisação? Depois de tantos anos, você que é um cara experiente, é professor e tudo... A minha experiência com a improvisação foi muito natural. Quando eu comecei a estudar música, um amigo meu que morava na minha rua também era músico, era filho do maestro da banda do César, e ele me deu um saco, um saco enorme de fitas, fita cassete. Acho que tinha umas 50 fitas. Quantos anos você tinha? Tinha 11 anos, mais ou menos. Foi logo no primeiro ano, assim, que eu comecei a estudar. E me deu um saco de fita cassete e falou assim, ó, ouve isso aqui e mergulha nisso aqui. Aí eu não sabia o que que era o quê, né? O que que era... Mas ele falou assim, ó, isso aqui é jazz, isso aqui é improvisação. E eu não sabia nem o que que era improvisação, nem o que que era jazz. Então foi melhor não saber o que que era nomenclatura e aprender o som, né? Então gostei muito do som e durante muitos anos eu fiz das gravações a minha escola. Então, como aqui em Brasília na época, pra mim era muito... as coisas eram muito distantes. Então eu fiz do meu quarto, das gravações, a minha escola de música, né? Então eu via muita gravação e tudo aquilo que eu queria tocar, que eu gostava, eu queria tocar. Só que não tinha partitura disso, ou pelo menos eu não tinha acesso. Então isso já me motivou a querer transcrever tudo aquilo que eu gostava. E aí eu tinha aquele prazer, né, de transcrever solos, de transcrever temas. E fui engateando nisso, até um pouco mais tarde ter aulas de harmonia. Já com 17 anos tive uma aula de harmonia com Lula Galvão e fiz dois cursos de harmonia com o Ian Guest. E aí abriu mais o horizonte, né, da improvisação. Basicamente foi esse princípio de história na minha vida. E falando sobre improvisação, eu penso muito parecido com o que o Jacques falou. Eu penso que improvisação, todos nós improvisamos naturalmente. Toda a humanidade improvisa desde que nasce. A gente improvisa pra falar, improvisa pra sentir coisas, pra demonstrar expressões, né? Antes mesmo da música. A gente improvisa economicamente, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Improvisamos socialmente com as pessoas. Então, o ato de improvisar, eu entendo que é natural para todos nós. Agora, musicalmente, eu vejo que é uma questão de aprender a organizar as ideias. Você aprende a organizar e aprende, na verdade, que a criação, o que você cria, na verdade, são os contextos, as texturas, as situações que estão no ambiente. Ou com a banda, ou da banda pro público. Eu vejo dessa forma. Deixa eu entender um negócio. Quando você falou do sacão de fita cassete, 11 anos, tal, 12, você tirava os solos ou você já arriscava a tentar improvisar alguma coisa? Pra você, ainda era só uma música que ali o cara tocava e você... É. Como é que era isso? De 11 até 13 anos, eu tive essa experiência de ouvir e querer tirar. Ouvir e querer tirar. Então, eu tirei muitos solos. Os solos que eu conseguia tirar, né? Que eram mais simples. Mas, quando eu completei 13 anos, eu tive a oportunidade de estudar com o Idris Baudrillard, no curso de verão. E aí, ele me mostrou a linguagem do bibope, a articulação. Essa amostra que ele fez da articulação mudou tudo. Mudou a questão de entender, ah, isso aqui é um caminho. Só que eu não entendi a harmonia. Então, pra falar a verdade, de 13 anos, de 11 anos até 17 anos, eu só tinha a parte melódica. Eu não conseguia ouvir um acorde de sétima maior, nem pensar. Tinha como. Mas você arriscava fazer uma frase, um negócio, uma coisa? Arriscava, mas eu sabia que eu não sabia. Por exemplo, eu lembro de uma experiência que eu tive quando eu vi... A primeira música que eu vi de playback foi no... Aquele álbum do Jamie Besson, que tinha Estela. Então, quando o cara começava, one, two... Caramba, bicho, o que é isso? Aí, eu dentro do quarto, falei, e agora? O que vai acontecer? Aí, eu sabia que tinha uma música, o tema. Então, era assim, era muito primitivo pra mim. Aí, eu começava a tocar o tema e depois só tinha a base, não tinha mais nada. Aí, eu olhava aquele... Eu lembro que eu olhei aquele acorde de fá sustenido, meio diminuto. Caramba, bicho, o que é isso? Eu não sabia pra onde ir, cara. A mesma coisa de você chegar na China e ver todo mundo falando chinês. Então, isso aí perdurou pra mim por muito tempo. Talvez eu fui um pouco negligente de não ter corrido atrás de pessoas. Mas, eu fui aprendendo de outras formas. Quando eu aprendi a parte harmônica, que foi aprender a ouvir o som harmônico e criar imagens, que eu aprendi a harmonia mais ou menos visual. De criar imagens pra cada som. E aí, isso juntou com a parte melódica. Aí sim, aí começou a resolver a minha vida. Legal. Pô, interessante. Muito bom. Pedrinho, e você? O Bahia teve na semana passada aqui, ele falou um lance interessante. Ele falou que improvisação é se jogar do abismo. Eu achei o máximo isso, né? Legal. Você é um cara que se joga do abismo. A gente já tocou várias vezes. Como é que foi o primeiro lance da tua vida de improvisação? E define isso pra gente. O que é improvisação? Bicho, esse lance de se jogar do abismo é muito massa, né? Porque é justamente você se colocar nesse campo aí desconhecido e saber que você vai ter que reagir às coisas da maneira mais espontânea e mais visceral, né? Botando pra jogo a nossa humanidade e tal. E aí, é por isso que muita gente diz que a improvisação é uma porta, assim, pra essência, pra gente se conectar mais com a essência da gente e tal. E essa improvisação, assim, né? Que você se bota nesse lugar, custa o que custar. Mesmo se você cair lá no fundo do abismo e se esborrachar todo, mas ainda assim é válido, né? A improvisação pra mim é isso, é a expressão, assim, da sua humanidade da maneira mais despida, assim, mais pura e tal. Eu gosto da improvisação mais dessa linha, assim, da expressão do nosso ser, né? A gente pensa, quando a gente fala de improvisação, a gente fala muito de grandes solistas ou de coisas, assim, mais relacionadas ao jazz, ao instrumental e tal. Mas é legal a gente pensar também na improvisação dos artistas, assim, por exemplo, Jackson do Pandeiro, Zeca Pagodinho, Sabotage. A galera que trabalha com essa improvisação, assim, de estar sempre criando na hora o que o cara é, né? O Jacques comentou um disco muito maneiro que eu também ouvi bastante do Eda Repórter. E aí eu achei legal trazer essa ideia porque o Zapinu sempre falou que compõe as músicas dele sempre improvisando, sempre. Todo ele dizia, né? A minha música e minhas composições vêm da improvisação. Ele tava sempre gravando ali e aí depois ele transcrevia tudo justamente pra poder pegar essas ideias mais cruas e tal, né? Pra botar pra jogo, mais fresca, viu? E é legal, bota você num estado, assim, de plenitude, né? E improvisação é mais ou menos por aí, pra mim, que eu penso, né? Que eu sinto a improvisação. Aí pra te responder a pergunta dos meus primeiros contatos com a improvisação, tava ouvindo aí o Jacques e o Ademir comentando, eu pensei, fui tentando lembrar, assim, dos meus primeiros improvisos. Aí é o seguinte, na casa, como eu cresci numa família de músicos, desde que eu me entendo por gente, assim, tem festa na família com a galera tocando, meus tios, meus primos, que eu sou um pouco mais novo na linha dos meus primos que já tocam e tal. Então, tinha sempre um momento que a galera chegava, tava ali tocando ali, começava a aprender um pouquinho mais, aí já ligava o instrumento e ficava ali, né? Eu ali com os meus, sei lá, cinco, seis, sete, tava sempre tentando, né? Aproximar musicalmente, aprendendo os primeiros acordes. E aí, meu tio ou meu pai, se tinha sempre aquele momento no meio de alguma música do Djavan, ou alguma onda, assim, qualquer progressão harmônica que tivesse rolando, assim, e com vocês, na família, assim, né? Pedro, na guitarra, aí você, caramba, tinha que fazer alguma coisa, né? Aí era aí que eu começava a tentar improvisar pelas minhas primeiras tentativas, assim, né? Sem saber, né, o que que era exatamente, né? Era só você mostrar, né? Nesse caso, alguma coisa, algum solo, alguma parada. E aí, sem, né, prestar atenção nesse lance da improvisação propriamente, só tentando reagir. Hoje que eu olho pra trás e vejo que era uma improvisação. E aí, mais pra frente, eu fui, né, aprendendo, ouvindo. Quantos anos você falou, Pedrinho, desculpa, assim, quantos anos você tinha nesses primeiros lances, assim? Eu comecei a participar desses sons de família, assim, bem cedo. Tinha seis, sete, oito, mas a galera sempre foi muito, né, agregadora. Então, mesmo ali dos inícios, aprendendo os acordes e tal, o negócio era brincadeira, né? Então, mesmo, muitas das vezes, eu não sabia, as moças que a galera tava tocando, não sabia exatamente a harmonia e tal. Mas tava exercitando, né? O assistente tá ouvindo, tá reagindo, tá tocando. E meu pai, às vezes, chegava, dava uns toques, aquela onda, né, de brincadeira de música com a família e tal. E aí, um pouco mais pra frente, eu comecei a conviver mais com o Filipão Viegas, né? Que muita gente conhece aqui de Brasília, que já tava na escola de música. E já tava entrando em contato, já, com essas questões da música, assim, né, mais de perto. E me mostrou muitos sons, me mostrou muita música. Aí, eventualmente, me mostrou a galera do jazz, que monumentou, né, o lance da improvisação no instrumento, assim, botou em outro patamar e tal. E aí, antes ainda, também, de entender esse lance da improvisação como uma expressão, né? Como você dominar as ferramentas da música pra você usá-las ao seu favor, de se expressar e tal. É mais como um elemento musical ali que me chamava a atenção, né? Os solos e tal. E aí, eventualmente, eu fui entrando em contato com a improvisação mais profundamente, assim, através do jazz e tal. Eu comecei muito ouvindo, assim, Ticoria, Pat McQueen, essa galera que, os solos nas músicas, eles são usados muito a favor da composição, num momento ali. Não fica nem tão claro, assim, tão óbvio pra quem tá ouvindo, que é uma coisa, assim, realmente, que, igual você falou, né, pulando do abismo, né? Aquela coisa que você se sente, você entra na cabeça do cara e vê que ele tá ali pisando na corda bamba, né? Eu comecei a entrar em contato com esse tipo de improvisação, mas um pouco depois, quando eu comecei a ouvir uns caras igual o Coltrane, né? Igual o Miles, igual o N-Short, do que é, então, que você vê que tem alguma coisa diferente ali no jeito de eles tocarem. Não é exatamente um solo super coeso com leaks e estruturas e não sei o quê, com início, meio e fim. Às vezes, é um negócio, assim, mais de um portal que se abre, assim, e você vai entrando num espaço meio sem tempo, sem, não sei, um negócio meio assim, não sei, abstrato, né? Poxa, você falou o negócio de... Do abismo repetir, eu me lembrei que ontem eu vi uma reportagem, o cara atravessando um vulcão no slackline, não sei se vocês viram isso, né? Tem algumas harmonias que a gente se sente meio daquele jeito, né? Harmonia e ritmo, às vezes é muito rápido, ou então troca muito acorde, vai pra uns lugares diferentes. E, realmente, a gente tem que se treinar pra estar preparado pra qualquer situação, né? Na música, mas aí eu quero fazer o paralelo com a vida, né? A gente vai falar muito de música, mas eu queria mudar completamente o rumo da conversa, que a gente falou de cada um, como começou e, né? O que musicalmente influenciou. Mas, antes disso, deixa eu só dar um alô aqui, pessoal que tá no Facebook, a Lenita Pinheiro, o Serginho Moraes, abração pra você, o Alisson Max, tem uma galera também. Ó, mandem pergunta por aí, por aqui pelo Zoom, é só levantar a mãozinha, daqui a pouco a gente já vai abrir pra pergunta, então já prepara aí que daqui a pouquinho eu vou abrir. E aí eu queria perguntar pra vocês, Jaquim, eu queria te perguntar, eu sei que você tem uma formação musical vasta e, pô, imagina, tanta coisa que você já tocou e já ouviu, mas conta pra gente quais são as atividades não musicais, que não tem a ver com música e que te alimentam, sacou? Tipo assim, sei lá, ler um livro e ir no cinema, dar uma caminhada, estudar astronomia, sei lá, não sei, orquídea, tem gente que gosta de orquídea, né? Conta pra gente o que são coisas que não tem a ver com a música e que você acha que influenciam diretamente no momento teu da improvisação. Olha, eu, apesar da minha barriguinha, eu fui ciclista durante muitos e muitos anos, né? Depois eu vim morar aqui embaixo e andei muito pela Lagoa, por Ipanema, pelo Leblon de bicicleta. Depois de alguns acidentes eu passei a pedalar em casa na ergométrica. Mas a coisa cinética, a coisa da movimentação me liga à música muito, assim. Eu acho que música é meio um filme e a maioria das minhas composições vem de caminhadas, de passeios de bicicleta. Deu em movimento, vendo a vida passar e a música entrando na minha cabeça ou recebendo a música de algum lugar, né? Eu gosto de andar de bicicleta e gosto também de plantar, de colher, essas coisas. Gosto de viajar também, de ir para um lugar quieto. Gosto de água também, de cachoeira, de mar, de mergulhar, de dançar na água, de brincar com a água. Basicamente, são essas coisas que eu faço fora da música. Fora assistir um filmzinho de vez em quando e tal. Você viaja muito também, né, Joaquim? Você viaja muito. Eu viajo, sim. Na verdade, o nosso trabalho nos leva a muitos lugares. Eu tenho, assim, naquele livro de memórias que ainda vou escrever, né? Eu tenho duas voltas ao mundo que eu fiz literais, uma para cada lado, assim. Parece que era até para recuperar. Eu já estive em quase 50 países aí, no decorrer dessas décadas todas, né? E, bom, é a música que me leva. Eu, inclusive, quando não estou trabalhando, eu gosto de ficar quietinho em casa. É até um sacrilégio falar isso durante a pandemia, durante esse confinamento. Tanto tempo dentro de casa. Mas, na vida normal, assim, eu adoro ficar em casa. Agora eu estou tendo que segurar essa onda mesmo, né? De ficar em casa direto. Mas as viagens me enriquecem muito e me mostram que o quão pequeno a gente é, cada um no seu cantinho, né? Como o mundo é grande e diverso e como isso enriquece a nossa cultura, a nossa música. Muito bom, muito bom. E você, Juninho, conta para a gente aí alguma coisa que não tem nada a ver com música, mas que te faz, sacou, viajar e te faz bem e te faz ser criativo, sacou? Uma coisa que eu comecei a praticar desde cedo, acho que com 16 anos, paralelo à música, foi xadrez. Até hoje eu estudo muito xadrez, gosto de jogar muito, assim. E durante uma época da minha vida, acho que uns dois anos, mais ou menos, eu estudei mesmo, assim. Estudei igual eu estudava música, né? E o xadrez, ele abre muitas possibilidades mentais, até mesmo da improvisação, porque eu, por exemplo, gosto de jogar jogos de um minuto, de cinco minutos. Imagina uma partida de xadrez com um minuto. Então, te leva a várias experiências, assim, de pensamento, de tomada de decisão. E isso tem totalmente, tem tudo a ver com a improvisação. Outras coisas que eu gosto de fazer, o Jax falou de ficar quietinho em casa. Isso aí é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é ficar quietinho em casa. Porque a gente está sempre fazendo alguma coisa, ou sempre produzindo, ou sempre buscando muitas coisas. Esse momento de ficar em casa, ou de ficar quieto, para mim é parte da minha espiritualidade. Acho que me eleva muito, assim. Pelo menos me deixa muito em paz esse período. E gosto também de uma vida, ter uma vida social ativa. Ter bons papos com os amigos. Tenho o meu ciclo de pessoas que são mais próximas de mim, que eu sempre estou em contato. E também, assim, não sou muito disciplinado, mas os momentos que eu estou fazendo atividade física, eu gosto. Gosto de ir na academia, correr. A primeira coisa que eu faço na academia é correr. Depois eu vou ver as outras coisas que tenho que fazer. E, assim, acho que a vida familiar também, ela me deixa muito bem, me deixa muito confortável. Acho que é um, digamos que é um momento de proteção, que você se sente protegido em torno de todo mundo, né? Então, tenho meus contatos com meus pais, com meus irmãos, com minhas filhas. E gosto de estar em casa também, fazendo coisas. Mas o cerne da questão da minha vida, eu acho que está mais em aprender. Eu gosto muito de aprender. Por ser muito curioso, estou sempre tentando aprender algumas coisas. E agora, esse último período, né? Esse último período de tecnologia, dos últimos 10 anos pra cá, tem me levado a aprender muitas coisas em vários aspectos, em várias linhas, né? E isso tudo eu tento, na verdade, viver uma vida saudável, uma vida legal, feliz, porque eu sei que tudo isso vai desaguar na música. O contrário disso também iria desaguar na música, mas talvez não seria muito interessante, talvez muito organizado, não sei. Mas, assim, eu tento viver essa vida, uma vida feliz. E isso aí eu tenho certeza que acaba virando som. Muito bom, muito bom, cara. Pedrinho, e você? Conta pra gente tua vida, das coisas que você gosta de fazer, que você acha que, na hora que você está solando ali, de alguma maneira, te ajuda na tua fluência. É, bicho, eu acho que é a mesma coisa que todo mundo falou aí também. O Ademir falou um negócio muito importante, né? Encontrar meios da gente ser feliz, né? Fazer coisas que deixam a gente, assim, nesse estado, assim, de leveza, né? Porque na hora de tocar é isso que a gente gosta de passar, né? A leveza, a felicidade, o êxtase, né? E aí, pra mim, eu encontro essas coisas sempre aqui em casa com a minha família, com os meus amigos, né? Trocando ideia com os amigos. Isso aí é uma coisa que deixa a gente mais energizado, mais feliz, mais inspirado. Eu também, assim, tem outras coisas que eu me interesso muito, assim, filme, conhecimentos, assim, né? Gerais, esotéricos e tal. Eu acho bom a gente alimentar a alma da gente, a imaginação da gente, né? Com filmes, histórias, mitologia, livro, esse tipo de coisa, na hora de tocar, com certeza sai bastante, né? E falando de improvisação também, uma coisa que eu acho que sempre me ajudou, assim, que eu sempre gostei de relacionar com improvisação, mas justamente trocar ideia com a galera, conversando, assim. Eu até pensei num exemplo aqui que eu tava ouvindo a galera falar, lembrando de ir pra casa da minha avó, assim, quando eu era pequeno. E aí ficava todo mundo ali na sala, a família inteira. E aí chegava uma hora, assim, da conversa, que tava todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo falando entre si, mas tinha um certo senso, assim, de organização. Mas era uma energia tão alta, assim, de falar pra caramba e de rir, não sei o quê. Um negócio, assim, tão diferente, sabe? Quase que tivesse todo mundo ali em outra vibração, sabe? Eu acho isso muito legal quando você tá conversando com alguém e você entra nesse... com um amigo, alguém que você tem muito... que se sente muito confortável de conversar e tal, e você se sente naquele momento, assim, naquele estado que você não tá nem pensando, né? Você tá só reagindo e participando e no momento, né? Eu acho que isso é uma das coisas que mais inspira, assim, pra gente estar na hora de fazer a música. A gente tá presente, né? Acho que fazer música, improvisar, tem muito a ver com esse lance, esse conceito até da meditação e tal, espiritual, de estar no momento de agora, né? Não tá no passado, não tá no futuro, não tá considerando, não tá pensando demais, não tá como é que foi, como é que vai ser. Você tá ali agora, né? Quanto mais você conseguir limpar a sua cabeça pra você tá ali presente, mais você vai se expressar, assim, dessa maneira mais plena e tal. Então, a vida em si, né? Não tem nada que inspire o músico, mais do que a vida. Mais é óbvio que isso possa soar, né? Mas não tem mais nada que a gente precise, é só observar, né? O que é você observar e absorver. Boa! A vida é a grande inspiração, né? É, é isso mesmo. A vida é a grande inspiração. Ó, antes de abrir pra pergunta, já tem uma pergunta do Josias, que mandou aqui pelo Facebook, já tem três pessoas querendo perguntar aqui também no Zoom. Eu quero matar uma curiosidade minha, perguntar pro Jaquim, que o Jaquim tocou muito tempo com o Tom Jobim, né? E o Tom Jobim é uma paixão nossa, paixão nacional, criativo no máximo, né? Uma pessoa, imagina a criatividade de um homem como o Tom Jobim. E eu queria saber do Jaquim se ele, assim, na passagem de som, em ensaio, se ele fazia solos diferentes, se ele propunha coisas criativas ali no momento, ou se, né? Porque, assim, eu já vi algumas coisas de vídeo dele, por exemplo, tem um vídeo dele tocando o Garota de Ipanema com o João Gilberto, naquela época que eles se juntaram com o negócio da Brahma e tal, tem esse vídeo no YouTube, que aí o João deixa pra ele, acho que ele nem percebeu, e ele viu que tava na hora dele solar, só que ele já, vixi, ele já entra com um acorde perfeito, depois já segue com uma, melodizando, assim, a situação, achei tão bonito. E eu tenho essa curiosidade, como é que ele, como é que é nos ensaios, nas passagens de som, ele também gostava de fazer coisas diferentes, Jacqui? Olha só, antes de responder a pergunta, deixa eu só marcar aqui, eu sou muito fã do Pedrinho, né? E ele falou um negócio, não sei se foi, se ele já trouxe na manga, mas ele falou, observar e absorver. Eu achei tão musical, tão sonoro. Bacana, né? Observar e absorver. Ô, bicho, obrigado. Eu que sou seu fã, que é isso, cara? O Tom é curioso, né? Ele tinha um domínio melódico, harmônico, tão conhecido, mas eu acho que ele, eu nunca perguntei isso pra ele, assim, mas pelas reações dele, eu acho que ele não se considerava um improvisador propriamente, né? Eu acho que a improvisação dele era mais em termos de composição, em termos de descobrir caminhos e descobrir situações inéditas, assim. Mas, curiosamente, nos momentos da improvisação, propriamente dita, assim, no momento que a gente tocava um tema, ele sempre tocava o mesmo improviso, ele compunha o improviso. talvez por ele mesmo sentir que não era a onda dele, ser um improvisador do momento, assim, né? Eu, na verdade, não sei dizer o que o levava a fazer isso, mas ele compunha os improvisos, por exemplo, no Wave que a gente tocava, ou no Insensatez, ele sempre tocava o mesmo improviso, cada vez ele tocava mais bonito, mas as notas eram as mesmas. Agora, ele era um improvisador como poucos, assim, em termos de de descobrir caminhos, de compor, propriamente dito. Mas, curiosamente, ele não era o improvisador do momento, ele era o improvisador do tempo, vasto e da vida inteira. Eu recomendo esse vídeo, depois vocês procurem o Tom com o João Gilberto fazendo o Garota de Ipanema, e que o João Gilberto, ele solta uma hora, ele para de cantar, deixa só o violão ali segurando, e dá para perceber que o Tom não esperava que ele parasse de cantar ali, mas ele vai, ele vai lindamente, ele já vai com uma melodiazinha ali, cria um caminho bonito ali, aberto. Enfim, eu fiquei com essa curiosidade. Ele tinha... Oi, diga, diga. Ele tinha domínio total, assim, do instrumento, da harmonia, assim, ele nunca se sentiria perdido numa situação, mas ele não era o cara, ele provavelmente nunca estudou os leaks, assim, aquelas soluções habituais e tal, então, ele não costumava sair voando na hora, ele sempre tocava o mesmo improviso. Bacana. Ó, deixa eu fazer um negócio aqui, fazer uma propaganda com o meu amigo Ademir Júnior. Ó, Ademir Júnior é um craque que entrou também agora pra essa seara dos escritores, né, fez um livro maravilhoso chamado Caminhos da Improvisação, e aí eu quero aproveitar essa sabedoria dele, que o Josias, sobrinho, tá mandando essa pergunta lá do Facebook, né, o que alguém, olha só que interessante, vamos ver se você vai responder, Júnior, o que alguém com alguma base musical teórica, mas sem nenhuma experiência com improvisação, pode fazer pra iniciar nesse terreno? Com base teórica e sem experiência, né? É. É, bem, eu acho que já tá bem encaminhado, porque tem gente que não tem nem a base teórica e já toca alguma coisa, mas se você já tem a base teórica, por exemplo, eu penso que pra você começar a brincar, vamos chamar a improvisação de brincar, né, que acho que fica mais mais divertido, acho que é a experiência. Você basta, você ter acesso às notas, se você tem, por exemplo, uma mínima mecânica, uma mecânica simples, você já pode mexer, já pode ouvir coisas diferentes do que você tá tocando normalmente. Por exemplo, se você pegar uma melodia simples, diatônica, com poucas notas, você consegue brincar e alterar uma nota, alterar a outra, isso já é improvisação. É de uma forma simples, sim, mas a improvisação ela é evolutiva, ela só tem o início, não tem fim. Então você, o tempo inteiro que você tem experiências musicais de criatividade, faz parte desse mundo da improvisação, ou seja, com pouco conhecimento teórico, isso já, pra mim, já é muito, porque tem músicos que não têm o conhecimento teórico e desancharam também na música, até na música profissional e conseguiram estabelecer uma carreira, até mesmo sem o conhecimento teórico. Então, se você já tem esse conhecimento, eu acho que você já tem um grande passo. Agora é unir essa parte teórica com a parte prática, porque você vai ter muitas e inúmeras experiências tocando a cada vez que você pega o instrumento. Então, aprender isso, aprender a brincar, levar a improvisação não como uma profissão, não como um rito, não como uma coisa tão séria, mas, na verdade, como um momento de prazer, como o Pedrinho falou, um momento espiritual. Eu vejo, assim, também, um momento de, sabe, de descobertas. Isso, acho que é a melhor coisa pra você evoluir na improvisação. Até porque uma criança de dois, três anos, ela já improvisa, ela pega os brinquedinhos ali, formato de triângulo, de círculo, de quadrado, ela começa a encaixar uma coisa na outra. Improvisação é exatamente isso. É você resolver coisas, é criar novas percepções daquilo que você tem em mãos. O que nós temos em mãos são as notas. Se a gente sabe quais são as notas que a gente tem, vamos colocar aí as sete iniciais, as diatônicas. Cara, já é muita coisa pra você brincar. Pensa nisso, brincar. Boa. Deixa eu só, complementar então uma coisa que é bem, se você tem já um conhecimento básico de teoria, você sabe que é um arpejo, né? Você sabe que é um arpejo. Se você sabe que é um arpejo, você pega uma sequência de quatro acordes e você disseca, né? Pega cada acorde e transforma ele num arpejo. Depois fica brincando ritmicamente com essas notas. Isso aí você já vai perceber que vai pintar já uma melodia e desce, né, Juninho? É isso mesmo, porque você falou tudo aí. O arpejo, ele é um grande caminho pra você começar a ouvir outras coisas. Por exemplo, se você começa a fazer um arpejo com quatro acordes, como você falou, começa a inverter esses arpejos, você já tá criando uma nova textura. Você vai perceber que na experiência, o som que você toca, ele vai criar novos sons internos na sua cabeça. aí, ó, é o chamado eureka. Você vai começar a ouvir notas que não estão ali naquele momento e vai começar a tocar naturalmente. Ou seja, tem que deixar isso ser fluente, natural, sem o medo. Sem o medo de errar, porque não tem a ver com errar, tem a ver com experimentar. Boa. Então, vou abrir pra primeira pergunta aqui no Zoom. É o Vitor Souza, que já levantou a mão. Eu queria pedir pra todos que forem fazer perguntas aqui, tentarem ser mais breves possível pra poder a gente ter mais perguntas. Vamos lá, Vitor. Estamos sem o áudio do Vitor. Vitor tá sem áudio. Vitor, o seu áudio tá liberado. O áudio dele tá liberado. Vou mutar e desmutar. Ele tem que desmutar lá também. Não, agora tá. Ele tá com algum problema no microfone. Vitão, seguinte, eu vou deixar tua mão levantada. Faz um teste com alguma coisa aí e você volta depois, tá? Hamilton, o Pedro Silva. Vamos lá, Pedrão. Pedro Silva, mande bala aí. Espera aí só um minutinho. Cadê? Bom dia, rapaziada. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia. Eu queria primeiro falar pro Pedro Martins aí que eu faço parte do sindicato das lives que ele tá fazendo nessa quarentena aí. rapaziada do sindicato? Nessas lives aí, bicho, você tocando ali despretenciosamente, aquilo é maravilhoso, cara. Aprendo demais, sabe? E tem outra... Também faz parte desse sindicato aí, cara. minha pergunta é uma pergunta bem interessante, cara. Eu queria saber como que você estuda uma frase de alguém. Pô, você viu uma frase do Pet, do Django, que são caras que dá pra ver no teu toque. Queria saber como que você pega uma frase, algo assim, e traz pro teu toque, traz pra tua forma de tocar. Beleza? Um abraço. Tudo aí, gente. Valeu, Pedro. Mara, porra. Caralho, velho. Valeu demais, hein, mano. Valeu demais por colar aí nas lives aí. Sempre bem-vindo, chega junto mesmo. E o lance da... Eu comecei... Eu sempre digo, né? Ainda mais agora que eu tô... A gente tá dando essas aulas aí, eu e o Dani, tô tendo que formular mais coisas na minha cabeça, assim, do meu background. Eu sempre digo... A galera pergunta muito sobre estudo de escalas e técnica e coisas assim, né? Que as pessoas acabam ouvindo mais aí quando elas começam a pesquisar sobre improvisação e tal. Provavelmente escutam muita coisa em relação a aprender escala, estudar escala no instrumento e tal. E a galera sempre vem me questionar sobre essas coisas das ferramentas, né? Da música. E eu sempre digo isso. Eu sempre digo que eu formei meu vocabulário e achei o que pode-se dizer que é um jeito meu de tocar escutando mais variado tipo de... Aprendendo, né? A tocar, passar pro meu instrumento mais variado tipo de música, né? E uma época da minha vida, assim, quando eu comecei mais a entrar em contato com a improvisação e tal, eu tinha o costume de tirar solos assim inteiros, né? Igual você mencionou aí do Django, do Patch, tirava coisa também, muita coisa do Ticoria, alguns solos de jazz, do Charlie Parker, né? Do Coltrane também. Aprendia do início ao fim, né? Tinha mais tempo, aquela época, mais paciência também. E pra mim funcionava como uma maneira assim da gente quase que receber, encarnar ali aquele improvisador como se você pudesse entrar na consciência dele, né? Aquela consciência dele que se manifesta na sua, assim, e tentar respirar junto com o solista, né? E aí fica uma coisa muito bonita porque você acaba aprendendo de uma vez só, você entra em contato com as escalas, você entra em contato com a articulação, com a intenção, com o som, com coisas que não dá nem pra botar em palavras, né? Coisas tão sutis, assim, da intenção do músico, da humanidade do músico que transpasse ali através dos solos e tal. E aí, só que aí qual que é o lance? Você tem que sempre ver esse lance como um aprendizado, né? Porque é muito divertido a gente fazer isso e aí, mas pra mim, no meu caso, eu acabava soando muito parecido com essas referências minhas, assim, porque eu acabava entrando muito de cabeça nesse lance pra aprender e tal. Então, a boa é a gente fazer isso em determinado momento da minha vida, como o Ademir mesmo falou aqui e eu lembro dele falar isso quando eu tinha meus 13 anos lá no curso de verão aqui em Brasília, ele fala, tudo que soar bem pra você, aprenda. Eu achei isso muito massa porque um acorde bonito, sacou? Uma música que você gosta, um solo bonito, nessa fase de aprendizado, tudo que soar bem pra você ampliar aí a sua biblioteca de ideias, aprende, sacou? Tira no seu instrumento, desmistifique, sacou? Entre nesses universos musicais que você admira, participe também, entre dentro deles pra você aprender, mas saia também. A ideia é você entrar e sair pra você ir pegando daqui, pegando dali, daqui a pouco o que é a sua voz vai naturalmente emergir de todos esses lances, sacou? Mas sem se preocupar também em achar a sua voz e ficar tentando achar alguma coisa que é só sua, não é? É só você seguir naturalmente assim que essas coisas vêm, sacou? Boa, boa, Pedro. e também por aí. Maravilha. Vamos seguir em frente, tem um monte de perguntas aqui. Alguém falou alguma coisa? Eu queria só complementar o que o Pedrinho estava falando por uma experiência minha. Nos anos, final dos anos 70, eu passei dois anos numa escola lá nos Estados Unidos, lá em Boston, que não é a Berkeley, que é a New England Conservatory. E lá tinha um departamento chamado Terceiro Fluxo, Third Stream. E era interessante esse conceito de escola. Eles ainda têm esse departamento hoje em dia. E justamente o método que eles inventaram, o Ram Blake, um compositor bacana de lá que criou esse curso superior, cujo objetivo era o desenvolvimento do seu estilo pessoal. E justamente o método que era utilizado lá, que é utilizado até hoje, é exatamente isso que o Pedro falou, é conhecer a fundo os estilos de diversos músicos que você admira, dissecar os elementos que esses músicos usam, entender esses elementos, tirando solos e estudando as harmonias. E baseado na identificação dos elementos do estilo de cada músico, você acaba identificando os seus próprios elementos de estilo e desenvolvendo a sua própria voz, o seu próprio estilo. É basicamente isso. Está lá o New England Conservatory com esse departamento muito bacana. mais do caralho. Excelente, 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 Jaquim. Vamos seguir em frente que tem uma galera. Agora é a Giovana que vai perguntar para nós aqui. Bom dia, gente. Bom dia. Eu sou tecladista e eu tenho uma pergunta mais geral para vocês. Como as particularidades de cada instrumento influenciam no improviso de vocês? Boa. Quer mandar aí, Juninho? Quer começar você? Legal. Muito boa a pergunta. Eu sempre tenho falado que a gente, por exemplo, eu toco saxofone, então sou instrumento melódico, mas quando eu estou tocando com a banda, eu tento dialogar com as particularidades dos outros instrumentos. Por exemplo, trabalho elementos rítmicos provocando o baterista, trabalho elementos harmônicos provocando a base e quando tem outro instrumento de sopro, outro instrumento melódico, tento trabalhar também isso, porque essa ligação social musical é uma questão de sociabilidade musical. Isso cria uma empatia com o músico que você está tocando e estabelece um diálogo e novos parâmetros para aquele momento de improvisação. Então, eu gosto muito de transitar nessas áreas. Se com baterista eu estou trabalhando um pouco mais de ritmo, de harmonia, se eu toco com outros instrumentos harmônicos, por exemplo, eu tento trabalhar, por exemplo, as notas que eu sei que aquele músico vai transitar e isso cria uma empatia naquele momento e também com instrumento de sopro. Então, é a questão da gente se ligar na banda e se ligar na linguagem que está acontecendo no momento e tentar não estabelecer a sua, mas, na verdade, fazer parte de uma que está sendo estabelecida coletivamente. Legal. Vocês têm mais alguma coisa ou posso ir para frente, Jaquinho e Pedrinho? Olha, eu poderia dizer rapidamente o seguinte, o violoncelo, por exemplo, ele, quer dizer, por exemplo, porque é o meu lance, ele não é o instrumento em termos físicos ideal para o improvisador, porque a afinação dele em quintas faz com que, se você não usar o capo atrás, que é o polegar, você, para cada escala que você tocar, que você quer tocar, você tem que mudar de posição três vezes, tipo assim, Sol, La, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, entendeu? Então, para você ficar transitando em uma escala, você tem que ficar mudando a sua mão muito rapidamente de posição. Então, agora, na verdade, só para encurtar, eu me lembro, esse papo me faz lembrar que os músicos indianos, no seu desenvolvimento, quando eles chegam em um certo grau de desenvolvimento técnico, eles abandonam o instrumento durante um tempo e estudam só mentalmente para não se limitar à mecânica. Legal. Para a cabeça deles improvisar, porque a nossa cabeça é muito mais livre do que nossos músculos. É, verdade. É mais rápida. Então, isso eu aprendi com um cara que estudou na Indy e tal, que eles passam, assim, quando estão próximos de chegar ao momento da possibilidade da iluminação, que eles acreditam na música como um passo para a iluminação, eles abandonam o instrumento e estudam só mentalmente. É só isso, Hamilton. Os instrumentos somos nós, não é isso? Isso, exatamente. Boa, boa. Eu vou chamar o próximo só uma frase para acrescentar. Estuda as técnicas do seu instrumento, mas aprende frases e coisas de outros instrumentos também que você alonga a coisa. Exato. Então, vamos em frente. Tem uma galera aqui. É o Bruno agora. Vamos lá, Bruno. Bom dia. Bruno Giordano. Ah, ei. Beleza, cara? Bom dia aí. Na verdade, minhas perguntas são duas, né? E eu queria, antes, dar uma explicada, assim, para ficar mais objetivo e mais fácil de todo mundo compreender e para vocês responderem também com mais objetividade. Eu escrevi aqui. Muito se fala sobre liberdade, fluência, estética e experimentação dentro da improvisação. Isso é muito falado, né? Mas, no contexto musical, quais práticas devem ser evitadas ou não utilizadas? E, por outro lado, o que é recomendado por vocês, mestres? Juninho? Rapaz, que pergunta, hein? Bem, eu acho que uma das coisas importantes na improvisação, como ela é cercada de muitas informações, existe a tendência de você se sentir perdido em cada período do estudo. Você está estudando certo ou está evoluindo, mas pode achar que não está. Poxa, não sai do lugar, não estou evoluindo na improvisação, não é do jeito que eu queria. É porque, na verdade, isso demora ciclos de tempo. Não são anos, mas ciclos, ciclos a cada cinco anos, a cada sete anos, você vai estar se percebendo diferente. Então, como pensar sobre essas coisas que você falou, sobre textura, sobre liberdade? Eu acho melhor você não estabelecer esses pontos, essas coisas, porque se você começar a buscar coisas que são viscerais, que deveriam e que devem ser mais naturais, você pode começar a se enjaular em torno de muitas teorias e pode perder o principal, que é a música. E a música é uma experiência plena de momento. Você vai ter aquelas coisas que você estuda, mas você não estuda liberdade. Você não estuda, por exemplo, texturas. Você cria. Liberdade você cria, você vive ela. Então, se você conseguir se libertar das nomenclaturas que nós mesmos criamos, que nós tentamos estabelecer para fazermos música, eu aconselharia pensar mais assim, de forma mais livre e não estabelecendo essas nomenclaturas, porque elas vão surgir a cada momento. Você não vai tocar, improvisar e toda hora vai soar livro, toda hora vai soar textura, ou toda hora vai soar, sei lá, concepção. Não é isso. Na verdade, você vai, sempre que você estiver tocando, você vai dar toques dessas coisas. São temperos. na hora que vai aparecendo na improvisação. Então, essas coisas vão surgindo. Surge uma coisinha aqui, olha que momento de liberdade que esse cara teve. Como o Hamilton falou do Tom Jobim, né? Ali, talvez ele foi pego de surpresa, mas aí ele, pô, ele se virou naquele momento ali e aí depois ele estabeleceu o que ele talvez deveria fazer. Possivelmente deva ser isso. Então, assim, não ficar preso, não cria essa 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 casa de nomes, essas coisas, porque essas coisas devem ser, de fato, naturais na hora de você tocar. Busca isso. Busca só fazer música, porque essas coisas vão surgir naturalmente. Ah, Milton, tá sem som. É porque tem uma máquina jogando um negócio de mosquita aqui perto da minha casa e tá um barulho. Detetização, aí. É, eu também. Mas vamos aí. Bruno, obrigado pela pergunta, tá? Valeu, Juninho. esclareceu bem. Vamos seguir em frente. Agora o Josias, acho que o Josias já esteve aqui algumas vezes, né, Josias? Olha o Josias aí. Tá sempre presente. Salve, rapaziada. Que beleza. Bom dia. Bom dia. Também quero só dizer aqui que eu também sou lá do sindicato, essas lives do Pedro são uma maravilha mesmo. E a minha pergunta... O sindicato tá só crescendo, hein, bicho? Pô, a minha pergunta vai pro Pedro. Eu queria saber sobre essa coisa, se ele já sempre se preocupou com essa coisa de gerenciar a carreira, como que ele pensa isso, né? Até por ele ser o mais novo aqui da jogada, né? E se essa coisa dele conhecer o Kurt e chegar a tocar com o Kurt faz parte de um desses planejamentos de carreira que ele fez. Então, como é isso aí? Abração, rapaziada. Valeu. Abração. Abração, mano. Eu acho que todo músico sonhador acaba gerenciando a sua carreira mesmo sem saber que tá fazendo isso, né? Vai... Eu sempre fui assim, guiado pelas minhas paixões, né? Seguindo a voz do coração e tal. Meu plano nunca foi assim, por exemplo, eu nunca botei como objetivo ser um músico muito famoso ou um músico super rico que fizesse tantos shows com o Urano ou coisas assim. Eu sempre tentei guiar minhas ambições, mas por essa linha aí das coisas que me emocionam e tal. Por exemplo, a coisa que você comentou, minha história com o Kurt. Tem esse lado de gerenciamento de carreira porque é o lado prático da história, né? Foi onde eu direcionei minhas energias pra, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, né? Eu aqui em Brasília, eu comecei a entrar no, comecei a tocar na noite e tal, e aí, devagarzinho, as coisas foram se arrumando e aí chegou num ponto que eu tava tocando na banda da Ellen Olleria, que é uma cantora daqui, que já fazia muitos shows no Brasil, viajava bastante, eventualmente comecei a tocar com o Teatro Mágico, que é uma outra banda também muito boa e tal, e já fazia shows e tal. E aí, inclusive, muito por conta das minhas conversas com o Portinari, que tá aqui presente, a gente confabulando e tal, e aí eu cheguei na decisão que tinha que sair de todas essas bandas e pra poder desenvolver alguma coisa que eu pudesse ter mais controle, assim, das minhas vontades musicais e não ficar tão pingando ali, fazendo som com todo mundo e tal, porque é muito divertido, né? você tá com os amigos, você tá na estrada, você tá ganhando uma graninha e tal, mas aí eu pensei, cara, eu vou ficar em casa aqui, sem giga e vou tentar desenvolver com força, com aprender mais meus instrumentos, estudar mais. Então, foi fazendo isso que, eventualmente, pintou o lance do Festival de Montreux, que pintou, caiu do céu naquela época, porque eu não tava tocando, não tava tocando muito, não tava fazendo muita coisa, né? E aí, mas veio desse impulso de acreditar que a minha música tinha mais pra oferecer pra mim mesmo, entendeu? Pra desenvolver e tal. Então, é isso, pra encurtar a minha resposta, eu acho que tente se guiar sempre pela voz do coração, assim, as coisas que te emocionam, as coisas que você gosta de ouvir, a música que você sonha, eu sempre fiz isso, assim, nessas linhas espirituais e tal, meditação, tem sempre essa coisa da visualização, né? Eles passam isso como uma maneira de você atingir seus objetivos, se alinhar a sua vontade, suas ambições com o que seu coração tá ressoando, pra mim foi sempre isso, sempre me visualizei tocando com as pessoas que eu amo, fazendo a música que eu acredito e eu acho que é isso que te leva, sabe? Pra todos os lugares na vida, os lugares mais bonitos, você chega através dessa conexão aí. Boa, Pedrinho. Ó, o próximo eu vi aqui que é o Luiz, mas antes de chamar o Luiz, eu queria mandar um abraço que tem um amigo nosso que eu tenho certeza que influenciou todos nós aqui, tanto o Juninho como o Jaquinho de alguma maneira também, o Pedrinho, ele tá assistindo a gente no Facebook, vamos mandar um abraço pra ele, é o Lula Galvão. Abraço pro Lula. Abração, Lula. Inspiração pra todos nós. Pois é, o Ademir citou o curso de harmonia que ele fez com o Lula, eu falei, pô, eu queria estar nesse curso também. Ô, Jaque, não foi curso não, foi uma aulinha só, uma folhinha, sabe? Ele sabe. É a cara do Lula. Vou te passar uma folhinha aqui, aí ele falou assim, Juninho, vamos lá, se você tem um acorde de dó com sétima maior, qual a escala que você usa? Escala? Acorde? Rapaz, pensa. Pensa nisso. Na verdade, na verdade, os grandes ensinamentos da vida são assim, instantes, né? Eu, por exemplo, eu tive, eu regi durante muitos anos, ainda rejo de vez em quando, mas eu tive uma aula, eu tive um ensinamento de um professor de regência que me ensinou tudo. Ele falou assim, era uma aula de regência coral, ele falou, não existem corais ruins, existem maestros ruins. E é pronto, eu aprendi tudo. Muito bom, daqui. Vamos em frente, galera, que agora o Luiz Moraes vai fazer a pergunta para a gente. Vamos lá, Luiz. Bom dia. Opa, boa tarde aqui para mim já, estou na Inglaterra. Opa, boa tarde. Só antes de eu fazer a pergunta, dizer a você, Hamilton, que grato por essa iniciativa sua de realizar esses encontros e compartilhar, dar acesso para a gente para compartilhar esses ensinamentos, essas coisas que vocês estão falando, muito importante para mim. Obrigado. e aí eu vou perguntar assim, o Ademir falou que sendo um instrumentista de um instrumento melódico, não tinha o conhecimento de harmonia e foi um passo para ele para transitar para isso. Eu estou querendo perguntar no sentido inverso, assim, porque eu toco violão e a experiência que eu tenho musical, na maioria do tempo, desde que eu comecei, é acompanhar, acompanhar cantor, estudar harmonia, Então, muitas vezes eu ouço as coisas, os acordes, um gesto harmônico, mas aí a minha pergunta é como trazer isso, melodizar, como é o contato do pensamento com o instrumento, como melhorar esse contato do seu pensamento musical e fluir para o instrumento aquele som, o seu som do acorde e transmitir isso melodicamente para o instrumento, como é que a gente desenvolve isso. Que legal. Alguém quer? Alguém se habilita? Eu posso, posso fazer um... Portou o microfone do Pedrinho. Ah, voltou. Aí. Só porque eu achei essa pergunta muito interessante e eu me relaciono com essa pergunta porque eu também sou do, né, vim da guitarra, do violão e é difícil quebrar um pouco dessa barreira, né, de você acompanhar dos acordes e tal e daquilo ali surgir a melodia, a improvisação e tal. Para a gente são quase que duas chaves diferentes e eu queria até aproveitar também para citar um lance que o Hamilton me inspirou muito, né, que o Hamilton sempre falou e na música dele tem muito sólido esse lance dele representar através do bandolim a harmonia, a melodia e o ritmo e a música do Hamilton sempre me incentivou muito a buscar isso em mim e foi através dessa porta que eu comecei a destravar mais essa coisa do solo, da melodia e da harmonia, conectar mais as coisas, né, porque a gente vai estudando, vai criando uma experiência, a gente vai integrando, né, as áreas, né, da nossa musicalidade e assim como da vida também e é um passo também muito maneiro para a gente integrar esses elementos no instrumento. Então a dica que eu poderia dar foi justamente as coisas que eu fiz inspirada também pelo Hamilton que é tentar fazer arranjos no seu instrumento, no violão, na guitarra, das músicas e tentar tocar harmonia a melodia e o ritmo de uma vez só, mesmo se for uma música bem simples, para começar pega uma música com acordes perfeitos, melodias tranquilas, ritmos não tão desafiadores e aí começa, vem daí, sacou? Começa a tocar, se divertir um pouco com essas músicas tocando melodia, ritmo e harmonia e eventualmente você vai sacar que começa a destravar a coisa da improvisação através daí, você vai fazendo a melodia já encaixando com o acorde e aí o ritmo também presente, entendeu? Eu acho que parte um pouco desse princípio aí de integrar, né, melodia, ritmo e harmonia no violão que é um grande desafio, né, recréia prática, né? Boa, Pedrinho, boa dica. Eu ia falar isso também, mas você falou, então já está respondido. Mas, pois é, falei por nós. Só acrescento, você ouça bastante violão de sete cordas, porque é um instrumento acompanhador, improvisador e melodista ao mesmo tempo. Verdade, boa. Então vamos em frente. acho que agora é o Luitami Oliveira. Isso. E você consegue me ouvir? Sim. Bom dia, boa tarde. Bom dia a todos. Estou daqui do Ceará falando com vocês. Então, antes da minha pergunta, só agradecer a você por esse trabalho que é muito importante para a música instrumental brasileira, né? Eu acredito que você vem fazendo um velhíssimo trabalho, fomentando toda essa galera aí e vai ser muito louvável quando daqui a dez, anos, vinte anos, a gente olhar para trás e ver o resultado desse trabalho que vocês vêm fazendo hoje. Minha gratidão por isso a vocês. E minha pergunta vai mais para o Pedrinho e para o Jaquim no seguinte. Eu estava assistindo a última edição aqui do Festival Show Jazz, que aconteceu em um dia em Paquara e, tipo assim, vendo eles tocarem, eles fazem coisas muito lindas, muito rebuscadas. e parecem que eles estão transcendendo, né? Naquela hora lá e tal, tocando e é muito bonito. Só que o meu questionamento é, nesse momento, existe um lado no cérebro racional ali de estar fazendo as harmonias, digitando as escalas e tal. Por exemplo, o Pedrinho, eu vi ele tocando com o Pipoquinha e eles se olham, se comunicam e tal e fazem coisas assim, lindas. E, tipo, na minha mente, tipo, esses caras estão ali pensando, eu estou fazendo tal escala, eu estou tentando fazer tal arpejo. O meu questionamento é mais nesse sentido, se na hora daquele flow que está acontecendo e tal, os caras parecem que estão transcendendo para outro nível, existe esse lado racional ali funcionando a fio, entendeu? Vai, Joaquim. Olha, pessoalmente, eu acho que assim, o estudo, análise e tal, fica aqui em casa. na hora do show, na hora do som rolando, não dá tempo de pensar em cada acorde, em cada escala. A gente, é o jogar no abismo, é se lançar no voo, entendeu? É o coração, entendeu? Acima de tudo, a vontade de fazer alguma coisa bonita e a transcendência mesmo, é o espiritual que... A gente estuda devagarinho a escala, o arpejo, os acordes, as sequências, mas chega na hora do vamos ver, é o coração que manda e a mente tenta acompanhar o coração se conseguir. é o meu caso aí. Boa, muito bom. Acho que já foi, né? É. Pra clarear, né? Falou tudo. Tem muita gente, eu tô agulhando, foi mal, galera, mas é porque hoje as perguntas bombaram aqui de um jeito que eu tô querendo dar um ritmo pra gente conseguir prestigiar a maioria, a maior parte, aliás. Agora eu tenho, a gente tem o nosso caçulo aqui de hoje, que também já tá virando frequência constante, que é o Bento Tibúrcio Mendes. Aê, Bentinho. Oi. Beleza? Beleza pura. A minha pergunta é bem parecida com essa última pergunta, eu esqueci quem é que fez a pergunta. O Itami. Ele perguntou, né, se vocês pensam muito em arpejos e escalas. E a minha também é parecida, porque eu vejo que vocês, na hora que estão improvisando, vocês não pensam muito, né? As coisas, elas estão, elas já estão muito internalizadas, os arpejos e escalas, e aí vocês não precisam pensar. Ou vai, tipo, indo sem muito pensamento, assim. Boa. Eu queria pedir pro Juninho responder essa. Responde, Juninho. Tá bom. Bem, cada um tem uma experiência diferente, mas você falou tudo, a coisa vai indo, ela não é, assim, totalmente planejada, porque a gente tem pouco tempo. Eu sempre falo assim, nós temos milissegundos, né, pra tomar várias decisões a cada respiração, a cada milissegundo. Então, como o Jacques também falou, você tem que se preparar muito em casa, porque na hora você só tem poucas decisões a tomar. Pra onde que eu vou levar meu solo? Pra onde que eu quero levar essa melodia? Ou vou tentar levar essa melodia? Então, existe tanto a parte estudada e racional, mas também tem a parte emocional, que ela, na maioria das vezes, ela quase que domina, quase sempre, porque não dá tempo você estabelecer muitos pensamentos. Você, na verdade, você negocia, é uma negociação, eu vejo dessa forma. Negociação do que se sabe, do que foi estudado, com o que você tá sentindo naquele momento. Porém, o melhor é que você seja o mais sincero possível. Às vezes, até pra não tocar tanto, até pra respirar mais, mas desde que você consiga achar essa sinceridade pra colocar isso em forma de música. Então, seria mais ou menos isso, um resumo. Boa. O Bento toca, a Cristina Araújo está perguntando aqui no chat qual é o instrumento do Bento. Ele toca baixo. Na verdade, toca baixo, mas toca bandolim, toca piano, toca violão, não é, Bento? Vamos em frente. Agora é o Vinícius Francisco. Vamos lá, Vinícius. Opa, beleza, pessoal? Primeiramente, bom dia pra todo mundo e um sobe aí pra galera do sindicato. Então, a pergunta é a seguinte, anteriormente, o Hamilton tinha falado sobre ações que influenciam na improvisação, né? Eu queria também saber sobre a questão da personalidade de cada pessoa, sei lá, se alguma pessoa está num dia bom, a questão de ansiedade também, tudo isso que envolve a personalidade, questões disso que influenciam na improvisação. É isso que eu pergunto. Valeu, gente. Vamos lá. Eu posso responder. Eu acho que respondo isso emendando até com as duas últimas perguntas. eu acho que é o seguinte, quanto mais você estiver preparado mentalmente e espiritualmente, né? Mais tranquilidade você vai ter na hora de tocar. Ou seja, antes do show, você tem que testar de tudo, procurar escala, procurar música, tirar solo de gente que você gosta, sabe? Fazer tudo possível pra você encher a sua cabeça de informação. e eu acho que tem uma coisa que é fundamental que a gente não falou aqui e que eu acho que talvez seja a coisa mais importante, na verdade. É o seguinte, você ter o controle total da sua respiração. Porque a emoção, ela passa pela respiração, a ansiedade, tudo isso que você falou da nossa personalidade, de alguma maneira, ela passa pelo ar que vai entrar no nosso pulmão e como a gente vai conseguir ter um ritmo dessa respiração. Então, eu diria que é até importante você estudar a sua respiração, ou seja, meditar, fazer yoga, sabe? Qualquer exercício aeróbico, ou seja, quanto mais você tiver essa parte respiratória controlada, menos a emoção vai te surpreender na hora do vamos ver. Então, eu acho que é isso. Eu acho que pra qualquer tipo de personalidade, eu acho que a resposta vai estar aí. Você se encher de informação, mas de alguma maneira conseguir ter esse controle de como você respira, de como você se emociona. E aí, quando a emoção vier, ela vai ser boa, porque você vai estar consciente, vai existir uma consciência ali naquele momento. Eu acho que é isso. Vamos em frente, galera. Tem mais... Ó, manda um abraço aqui a Nilce Carvalho que está no Facebook, o Antônio Loureiro, o Alexandre Rabelo, tem uma galera também curtindo a gente no Facebook. Abração, obrigado pela audiência pessoal. Vamos em frente. Agora, a pergunta é de quem, queridão? Opa! O Vitor. É o Vitor, né, que tinha... Ah, agora abriu o microfone. Massa. Dá pra ouvir? Agora sim, massa. Ah, beleza. Primeiro, eu queria agradecer vocês por não ter esse tempo pra conversar com a gente aí. Minha pergunta vai pro Jacques Morellenbaugh. Eu escuto alguns discos desde criança, são o disco Cantoria 1, Cantoria 2, e ele participa de um, se não me engano, de um ou dos dois, mas o Cantoria 1, ele faz parte da música violeira, que é do Dalomar, do Pelotéu, e são discos que eu sempre rememoro, eu sempre vou atrás, desde criança até hoje, porque são discos que marcaram muito, e eu sou violonista, então lá são quatro violões, então, e quatro bons violonistas, né? Minha pergunta vai pra eles se aquela apresentação que foi feita ao vivo, aquilo é um improviso que ele fez, e como foi tocar ali com eles, com o pessoal ali. Valeu, obrigado. Valeu. Boa. É, foi improvisação, é, foi uma emoção muito grande, assim, o Elomar é um cara completamente completamente diferente, assim, do comum, né? Um cara que talvez tenha nascido num tempo, num outro tempo, e o estilo de música dele é muito diferente de muito único, e foi muito emocionante tocar com ele e conhecer o estilo dele e improvisar em cima. Boa. É linda. É isso aí. Vamos lá. Agora o Flávio Manucci. Vai. Vamos lá, Flávio, sempre presente aí também. Agora a gente não tá te ouvindo, o mic deu. fechou. Tá multo, multado. Tá multado agora. Alô, alô? Opa! Beleza, bom dia, boa tarde. Flávio aqui falando da Alemanha. Eu já cheguei a fazer essa pergunta pro Hamilton sobre as claves. Eu pesquisei bastante sobre isso, ele falou sobre o leite R's, mas claves rítmicas, definição pelo leite R's, a menor célula rítmica, que caracteriza um estilo. Muito legal. Mas em qualquer método de improvisação, de jazz, você vai encontrar patterns, você vai encontrar modos rítmicos, e tudo isso tem a ver com intenção rítmica. Eu sei que isso, de alguma forma, a gente como músico precisa se organizar. A gente precisa estudar isso, né? E, de repente, aí quem se atreve a falar um pouco disso aí? Quem quer? Quer, Pedrinho? Quer, Juninho? Manda Pedrinho aí. Pedrinho toca bateria, toca baixo, guitarra, tecla, toca tudo. Cara, eu não entendi muito bem, na verdade, a pergunta sobre células rítmicas, como aflorar isso, como estudar isso, como se relacionar com isso. Eu imagino que seja mais ou menos isso. Cara, eu não sei, eu acho que, pra mim, veio muito assim, desbloqueando a minha rítmica interna, saca? Sempre gostei muito de bater, as coisas batucar, e sempre gostei de bateria, achei bateria uns instrumentos mais, assim, espontâneos, viscerais que tem. Mas, não sei, eu acho que, eu acho que o lance rítmico dentro da improvisação, talvez o Hamilton seria, eu vou deixar essa resposta pra ser completada pelo Hamilton, porque eu tenho certeza que é um mestre profundo nessa, nessa ciência aí. Tem até o Pimbe, né? A improvisação. O Flávio, eu acho que é até, é até aluno lá do Pimbe, não é, Flávio? Não é. Então, eu acho que, cara, o Pedrinho falou uma coisa interessante, assim, quem quer se aprofundar na parte rítmica, assim, polirritmia, essa parte de claves que você citou, os patterns, se você passar um ano estudando bateria, você resolve todos os seus problemas rítmicos. Porque a bateria, cara, ela é o, você fica ali numa situação, vamos dizer assim, você tem quatro, né? As duas pernas, os dois braços, você tem quatro elementos rítmicos diferentes, né? Você pode praticar, você pode praticar a polirritmia, você tem a capacidade de treinar o teu tempo interno, né? E deixar isso muito claro, porque eu acho que a questão das claves também tem muito a ver com o nosso tempo interno, né? Como a gente consegue ter uma pulsação constante, né? E não perfeita, né? Porque a gente nunca vai ser uma máquina, a gente nunca vai tocar igual um metrônomo, mas ao mesmo tempo, a música exige que a gente fique batendo lá perto da perfeição, né? A gente nunca vai ser, mas a gente tem que ficar tentando bater perto. Eu acho que talvez isso seja interessante, assim, estudar as levadas ou no instrumento de percussão, simples, ou mesmo estudar bateria, sacou? Quer desvendar mesmo os mistérios, meu irmão? Baterista é o deus do ritmo, quem toca a bateria é um negócio que é impressionante, eu fico, eu sou um fã de bateria, de tudo. Então, acho que pra você desvendar mais, eu diria pra você mergulhar mais no instrumento de percussão, assim, saber, por exemplo, o Leite Cheval do Leite Hélice, se você pedir pra ele, ele faz os toques, cara, nos instrumentos de percussão todos que ele sabe, ele sabe fazer, sacou? Ele não só escreveu tudo, ele chega lá e faz, então eu acho que tem a ver com fazer mesmo, tocar um instrumento, tocar uma conga, tocar um pandeiro, tocar uma bateria, sacou? Eu acho que é por aí, Flávio. Aí você vai se especializando mais ainda, tá bom, velho? Obrigado. Boa. Valeu, querido. Vamos lá, tem mais, tem mais, né? É o Rodrigo agora, queridão, é isso? Agora o Rodrigo. Bom dia pra todos, eu sou muito fã de todos vocês, do Hamilton, do Jack, do Pedro, e minha pergunta vai no seguinte sentido, eu tô estudando uma música que o Hamilton gravou em 2004, o Karate do Egberto, né? E na gravação dá pra ver algumas coisas muito interessantes, tem uma exposição que ele faz uma frase que fica aquela dúvida, como que ele construiu aquilo, na verdade, mas a pergunta vai com relação a como funciona o processo de improvisação pra vocês em gravação. Você se larga ali, como o Tom, a gente falou, você se joga e vê o que vai acontecer, mas uma situação de gravação, como isso acontece pra vocês, por exemplo, se você faz a construção de algumas coisas, se você vai parar num momento, se você vai, ou se você chega e entra no estúdio e grava tudo de uma vez e experimenta de uma hora pra outra mesmo, ou se essa construção, e essa pergunta vai pra todos, na verdade, né? Porque eu acho que vocês como grandes improvisadores podem falar isso, né? Eu acho que é bem um assunto que pra mim sempre me pega principalmente em situações em que eu sou gaitista, né? Mas situações que eu vou tocar e improvisar em estúdio é bem diferente da situação que eu vou improvisar, por exemplo, em um show. E isso, pra mim, me pega bastante como mudar essa chave, né? Boa pergunta, ótima pergunta. Quem vai? Bem, eu posso responder inicialmente. De forma resumida, de forma resumida, eu escolho sempre duas possibilidades. se a gravação for no ao vivo, valendo, todo mundo junto, no rec ali, eu vejo como uma arena. Se a gravação não for no ao vivo, for mais pensado, for mais construído, aí eu vejo como laboratório. Então, você tem tempo pra escolher, pra fazer novas experiências, tal. Mas, quando é no ao vivo, eu acho que você não pode sair de casa sem estar bem preparado, porque senão você pode complicar o tempo de gravação. E sempre vai acontecer aquele momento de um solo seu sair melhor do que o solo do outro cara e o cara, às vezes, não quer aquele solo. Vamos fazer um outro take, porque, achinha, esse meu solo não ficou muito bom. Então, o melhor é você estar também desencanado. Por exemplo, no estúdio, é claro que todo músico, ele sempre vai querer que o seu solo, seu solo particular, fique ali pra sempre e muito bem feito. Mas, raramente, sai exatamente o que você queria. Raramente. Eu não sei como é que é a experiência pra vocês, mas, no meu caso, é assim, raramente sai o que eu quero. Então, eu preciso me livrar daquele solo, faço ele, é tipo um filho. Você faz e deixa ele crescer, deixa ele tomar as proporções que ele tem que tomar, porque, senão, você não se libera. Sua alma fica presa naquele momento. E aí, pode rolar frustração, pode rolar o... Você pode até baixar o clima daquele momento no estúdio porque você não está satisfeito com o que você fez. Então, a melhor coisa, sair de casa preparado e, na hora do estúdio, fazer, deixar a alma livre, leve, pra poder dar um passo pra frente e ir pra próxima música. Boa, boa, Juninho. Acho que foi bem claro. Eu vou passar pra seguinte, porque a gente tem as três últimas aqui, a gente já está com o tempo meio em cima, mas dá pra dar tempo de a gente fazer essas três últimas aqui. Agora, quem é? Marcelo Amazonas. Maravilha. Bom dia para todos. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Beleza. Olha só, a minha pergunta vai, a gente está falando, eu gosto muito de todo esse assunto. Rapidinho, Marcelo tem um ótimo canal no YouTube, viu, gente? Procurem aí que ele tem um ótimo canal de música lá. Fala um monte, dá um monte de dica legal. Vai lá. Manda abraço. Vamos lá. Beleza, um abraço para todos. Obrigado pela citação aí. Olha só, voltando para essa coisa da improvisação ainda. Quais foram aqueles aspectos antes, lá no começo ainda, que vocês sentiram que foi uma chave, que foi, passou daquele momento, quando foi tão falado aí já, de a gente interiorizar e depois começar a falar a nossa, mas quais foram os aspectos técnicos? Por exemplo, quando eu entendi campos harmônico, quando eu entendi escalas de base, eu poderia fazer ou construção de acordes, quando eu descobri que uma tríade ou uma tétrade eu posso tocar a partir de tal inversão e tal inversão. Quais foram aqueles asus que permitiram que vocês começassem a tomar controle, vamos dizer assim, sobre o improviso? Boa, ótima pergunta, hein? Muito boa. Quem vai... Uma coisa, posso começar essa? Só pra jogar assim, talvez eu não saber, a gente vai juntando, né, os elementos e tal, a gente vai aprendendo e vai... Cada hora a gente aprende um lance que abre a cabeça, né, de alguma área, aí a gente vai juntando. Mas eu lembro que na época dos cursos de verão, eu fiz uma aula com o Genil Castro, grande guitarrista aqui da cidade, e ele me ensinou uma coisa que eu lembro de desenvolver isso muito na minha cabeça, assim, me deu uma... foi o lance que ele chamava de pluralidade dos acordes e das escalas. O Ademir com certeza lembra também um pouco dessa ideia dele, que eu acho muito interessante, que é pegar uma escala e você aprender todos os acordes que você pode aplicar àquela escala. E aí ele deu o exemplo da menor harmônica, e aí eu descobri o tanto que a menor harmônica pode ser... podia ser usada em tantas escalas, em tantas situações musicais e tal, e uma escala só, dependendo do grau, do acorde e tal, e eu lembro que isso aí me facilitou muito a vida na época do início, assim, das ferramentas, para improvisação e tal. Dentre outras coisas, deixar só esse exemplo aí como uma dica. Valeu. Vou em frente, hein, galera? Só citando que, para mim, esse momento foi quando eu aprendi a tocar violão. vamos lá, vamos em frente. Agora acho que é... Gabi? É isso? Gabi ou Gabi? Gabi, bom dia. Bom dia. Obrigada aí, pessoal. Valeu, Gabi. Uma honra. Eu queria perguntar para o Jacques sobre cello e groove, cordas e groove, e ritmo. Principalmente, a gente já trabalhei em orquestra, que ele estava regendo, e vejo, assim, a própria dificuldade, dificuldade da gente de conseguir passar essa rítmica brasileira para o arco. Se comentasse alguma coisa sobre isso. E também no improviso isso acontece, de tentar dar aquele match na percussão e tentar passar isso no nosso instrumento para... Eu sou violista, né? Então, por aí, nessa linha. Obrigado. O arco é curioso, porque é muito diferente a relação que a gente tem quando a gente puxa o arco e empurra o arco. Não sei se é a mesma relação com a palheta em Pedrinha e Hamilton, mas eu acho que não. É muito mais sutil a palheta, o para baixo e para cima, e o arco, a coisa de empurrar ou puxar, muda muito a mecânica. É uma mecânica muito diferente. Então, é uma questão da vida inteira para a gente e eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar sempre antes de improvisar. Uma das coisas de estudar em casa e tal. Eu me lembro de duas coisas para não me alongar demais. Tem duas coisas que eu acho interessante. A minha escola de groove, de articulação no arco e tal é João Gilberto. Transcrever as coisas que ele canta e estudar com arco. E tentar fazer a mesma coisa, achar a melhor maneira de escolher a arcada, se é para baixo, se é para cima, que a gente começa cada desenho, cada frase. E a outra dica que eu dou é uma chelista alemã que se chama Suzane Pohl, que tem um trabalho muito aprofundado em questão de groove. Acho que ela tem canal de YouTube, ela está no Facebook também, é Suzane Pohl, P-A-U-L. E ela trabalha muito a coisa de bater com arco, de vários tipos de levada. Boa, Jaquim, boa essa dica do João Gilberto, hein? Ah, pô, é meu professor. Muito boa, muito boa, muito boa. Obrigado, Jaquim. É o seguinte, a gente colocou aqui, o Felipe colocou pra gente os discos citados pelos nossos convidados, pelo Jaquim, o Juninho, o Pedrinho, foram discos marcantes que eles gostam muito e que a improvisação é, vamos dizer assim, a essência do disco. O pessoal que está no chat aqui do Zoom, está até com um linkzinho pro YouTube e tudo. Tá certo? Agora a gente vai pra última pergunta, que é da Lorena Galatti. A Lorena também está sempre presente aqui, né, Lorena? Tô. Maravilha. Oi, gente. Bom, obrigada aí pela oportunidade e vou fazer um barulho aqui porque o trem passa do lado da minha casa. Mas acho que dá pra ouvir. Bom, eu sou cantora, né, e minha pergunta é que dica que vocês dão pra estudar, além desse estudo de arpejo, de escala, a coisa de estudar essa liberdade, essa atividade, quando a gente está estudando sozinho. Então, por exemplo, se a gente coloca, se a prioriza colocar uma base harmônica, uma base rítmica, que orientação aí que pode ser qualquer um de vocês responder? quem vai? Quem vai? Bem, eu posso falar. Vai, Júnior. Bem, acho que pra voz já existe um privilégio de você poder manipular melhor os sons do que os outros instrumentos, porque os instrumentos têm limitações diferentes do que a voz. Dentro da extensão que você tem, você pode evoluir no conhecimento de escalas e no domínio consciente dessas notas das alturas. Porque, por exemplo, existem diferenças. Se você canta, você tem consciência de cantar algumas músicas, de ler partitura, por exemplo, isso já vai te colocar num nível melhor. Mas se você consegue evoluir pra o nível de ter domínio das alturas, não apenas do que você sente, mas conscientemente dessas alturas, até mesmo teoricamente, trabalhar, por exemplo, muito bem a escala cromática, trabalhar, por exemplo, escalas diferenciadas e, se possível, você conseguir cantar alguns solos, até de improvisações, por exemplo, como existem alguns casos de sketch. Por exemplo, a Camille Bertrand faz muito bem isso. Isso vai te colocar num nível bem mais elevado por causa da consciência. Então, acho que no caso da voz, eu acho que se você ganha mais consciência cada vez mais de forma musical, não forma musical de sentir, mas a forma musical técnica, eu acho que vai te colocar num patamar bem diferenciado. Boa. Eu posso complementar essa resposta rapidinho? claro, Pedrinho. Eu acho que eu concordo pra caralho com essa parada do Ademir e acho que uma coisa que você pode também tentar como um exercício seria você ter um espaço onde você possa estudar e gravar você cantando, improvisando, ou tentando fazer esse lance que está na sua cabeça que talvez ainda não esteja saindo, seja lá o que for, tenta começar a fazer isso, mas a voz é um instrumento dos mais imediatos do ser humano, né? A gente pensa e não tem que desbloquear nenhuma barreira muito mais técnica assim, no sentido de fazer, né? Você canta a sua voz e você fala e tal, é um instrumento seu, embutido. Então, se você tiver a oportunidade de colocar um som que você gosta ou mesmo improvisar sem nada e cantar e se gravar e depois ouvir, porque é diferente, né? Você fazer e depois você se ouvir e aí você ouvindo você vai ter uma noção boa das coisas que você precisa melhorar, das coisas que você quer manter, quer maximizar das qualidades da sua voz ou do improviso que você está querendo, né? Melhorar e tal. Então, acho que uma dica boa seria isso, se grave bastante, escute você dentro desse desse universo aí da improvisação e tal, que você quer aprimorar. Boa. E fazer o que você mesmo disse, Lorena. Pega as harmonias, entendeu? Grava dois acordes, fica improvisando em cima de dois acordes, depois faz outra sequência de quatro, né? E aí você depois faz uma sequência um pouco maior, pega uma parte inteira de uma música, né? E vai fazendo aí, junta isso com o que o Pedrinho falou, grava e vê o que que está roçando legal e o que não está soando legal, né? E com o tempo você vai percebendo qual é o movimento que você faz com a sua garganta ali, com as suas cordas vocais que manda aquela nota que você imagina. Isso aí vai acontecendo naturalmente, mas isso é com a prática, porque apesar de ser o instrumento, o melhor instrumento de todos e é o primeiro de todos, a gente não consegue ver as casas igual a gente vê no bandolim, sei lá, ou as teclas do piano, a gente não vê. Então, para decorar isso, é só a prática mesmo e você, aos poucos, você vai tendo a sensibilidade de perceber que, por exemplo, você cantou um lá aqui, dó, você cantou um dó aqui, você sabe qual é o lugar que está essa nota, sacou? Mas você só sabe se você passar isso, ó, muitas vezes. E isso mesmo que você falou, grava as harmonias e fica treinando, ensina, fica treinando, fica treinando, né? É isso. Galera, eu queria agradecer a presença de todos vocês, eu vou liberar o microfone de todo mundo que está participando aqui do nosso bando para dar um tchau coletivo e até a próxima segunda-feira, mesmo bate horário, mesmo bate canal. Obrigado, Hamilton, obrigado, Jaquim, obrigado, Ademir, obrigado, Pedrinho. Obrigado, Coutinho. Aí, galera. Valeu aí, pessoal. Maravilha, rapaziada, só deu o sindicato hoje. Uhul! É sindicato na área quebrando tudo, brotando bala. Deu, rapaziada? Valeu, Valeu.